E hoje eu vim fazer pra vocês um tour do castelo de Itaipava. E talvez você esteja perguntando assim, tá, mas por que você tá gravando à noite? Se de dia, luz natural, o vídeo vai ficar mais aceso e tal. Mas eu decidi gravar à noite porque hoje você vai ver como esse lugar é bonito e iluminado. Bom, eu tava pensando assim, quando eu fiz a reserva. Poxa, eu gostaria de ver um vídeo mostrando tudo que tem, só que parece que não tem um vídeo tão completo. Mas hoje eu vim mostrar esse vídeo pra vocês. Esse aqui é o famoso gazebo. Bom, vamos começar desde o início. Quando você vem aqui pro castelo de Itaipava, você vem da pista e ele é bem distante do centro. E tanto do centro de Petrópolis quanto do centro de Itaipava. Então, ele é um pouco... é como se fosse um shopping na pista, você encontra ele. O castelo está de lá pra cá, mas eu já estou começando do fim dele pra lá. Então aqui está o gazebo, onde é realizado casamentos. E de frente a ele, como vocês podem ver, já temos o castelo Itaipava. Então vamos entrar pra gente conhecer a parte de dentro. Bom, então vamos entrar e conhecer a estrutura desse castelo. Assim como eu, você pode ter uma dúvida muito comum que é... Peraí, mas tem o castelo de visitação? Aonde é feito o casamento? Aonde as pessoas se hospedam? E eu vou explicar pra vocês. Aqui eles têm duas categorias. O castelo, que é pra visitação. E o castelo, que é pra acomodação dos hóspedes. No caso, os dois são um só. Só que tem um lado, que é esse, que é onde a gente visitar. E do outro lado, são as partes dos quartos, que eu vou mostrar pra vocês também. Bom, galera, como vocês podem ver, assim que a gente entra, a gente já dá de cara com esse primeiro salão, que é a recepção. Bom, gente, entrando aqui, já tem uma parte muito linda, que são essas colunas. Olha isso! Parece que cada parte do castelo é um cenário completamente diferente. Então dá pra fazer milhares de fotos aqui. E saindo aqui, ó, dessa mesma parte que vocês acabaram de ver, também tem a entrada do castelo. Tem alguns ladozinhos, né, que a pessoa escolhe por onde ela entra. Tem muitas partes bonitas. Como vocês podem ver, gente, aqui tem partes, assim, incríveis. E não daria pra você ver essa beleza toda de dia com as luzes apagadas. Bom, claro que de dia também é muito bonito, mas com as luzes acesas dá aquele brilho. E aquelas janelas lá, galera? Grande parte delas são quartos dos hóspedes. E vamos entrar de novo e continuar esse nosso tour. Bom, pessoal, a gente tá aqui na sala de música. Você pode me ver? Vamos ver se você gostar de jogar chatriz. Jogar chatriz com duas peças? Eu também vou botar a mão. Se quebrar, tem que deixar o carro aqui com pagamento arriscado e eu vou ter que pagar o dinheiro ali. E o que você gostar de jogar? Música Música E saindo daqui, como a gente já viu, essa parte aqui linda, essa parte, que é a entrada, e a parte da sala de música que vocês acabaram de ver. Vamos agora para o lugar que a gente achou o preferido, onde a luz é amarela e a ambientação nas partes que tem aqui. Aqui tem os bonecos sem mistro também. E é isso? Aqui tem um sofá maneiro, ali tem os quadros legais, lustre, e esse daqui é bravo demais, dá para fazer um filme aqui. Eu fiz um filme aqui. Olha só. Vai falar que não dá para gravar um filme de suspense misturado com terror aqui. aqui ó. Aqui? Olha o lustre. Que isso cachoeira, hein? Você duvida que dá para fazer um filme de terror aqui? Vou mostrar para vocês. Úmido Viu como dá para fazer um filme de terror aqui? E agora que vocês já conheceram essa parte, que é a nossa parte preferida, vamos para a parte onde eles fazem a festa de casamento quando vêm sua casa. Salão de festa. Isso, salão de festa, gente. e pássimo com esse rosto. É galera. Olha o tamanho disso daqui. É bonito. Tudo arrumado. Tudo arrumado. Tudo arrumado. Olha. Vou até lá no final. Vocês tem noção. Não dá nem para ver Jéssica. Não dá nem para ver Jéssica. E ainda tem mais para cá. E aí galera. Diz para mim. Você não deve ser incrível fazer um casamento aqui. Mas você ainda pode se hospedar, como nós. gente. Vamos agora para a próxima parte, né? Só faltando. Já estamos quase a padrão desse tudo pela parte da cidade. Gente, essa parte aqui está incrível para um filme também. mas já está onde eu filmo por hoje. Nesse vídeo. Essa agora é a parte das escadas. Gente, dá para fazer fotos incríveis. Gente, eu estou cansada de falar com vocês na hora de filme, né? Mas, fala aí. O que você acha dos comentários? Parece Titanic, olha. Parece aquela escada de Titanic, né? O lustre aqui, olha. Street Top aqui. Escada. Esse espelho. Essa pessoa linda aqui, que sou eu. Ela também é linda. Caraca, hein? Caraca, hein? É isso. Cara, eu acho que vale muito a pena você vir pelo menos para se hospedar. Ou somente para visitação, porque aqui tem, tá? Vale muito a pena, tá, gente? Porque é muito diferente. Você vai conhecer o espaço. E para lá, gente, tem quartos e para cá também tem quartos. Assim... É bem legal. E, agora, eu vou mostrar para vocês a outra parte, né? Saindo daqui, que é a parte que acabamos de mostrar, já vamos diretamente para a recepção do hotel. É, vamos lá fora. É, vamos lá fora. Ó, galera, saímos daqui, ó. Que é toda a parte ali da visitação do castelo. E aqui já é a recepção do hotel, galera. Vou mostrar aqui à frente para vocês. Galera, olha esse restaurante aqui. Sério. Lindo, né? E aqui dentro de lá, tá? Cara, o que que acontece? Esse vídeo, provavelmente, está longo. Então, eu vou deixar a parte externa e a parte mais interna, assim, para o próximo vídeo, tá? Então, quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever aí. Principalmente para você ver os próximos vídeos, tá? Se você está vendo após eu já ter postado todos, vou deixar a playlist aqui no final para você clicar e vai ter muitos mais vídeos, gente. Muitos mais. E vai ter mais vídeos. Não deixe de se inscrever para você ver tudo. Vou gravar toda a parte externa aqui, indo para lá. Tipo assim, vai ficar muito top, tá bom? Comenta aqui se você gostou do vídeo e te espero no próximo vídeo, tá bom? Um beijo no seu coração, fique com Deus e não perca os próximos vídeos. Dá tchau, João. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.